Rito de Passagem Moacir Esclir Um dia seu filho se aproxima e diz, assim como quem não quer nada, Pai, fiz a barba. E a menos que se trate de um pai desnaturado ou de um barbeiro cansado da profissão, a emoção do pai será inevitável. Será uma complexa emoção essa, um misto de assombro, de orgulho, mas também de melancolia. O seu filho, filhinho que o pai carregou nos braços, é um homem. O tempo passou. Barba é importante. Sempre foi. Patriarca bíblico que se prezasse, usava barba. Rei também. E um fio de barba ou de bigode, tradicionalmente se constitui numa garantia de honra. Talvez não aceita pelos cartórios, mas prezada como tal. A barba nos introduz não apenas à masculinidade, mas à maturidade. Fazer a barba é um rito de passagem. Como rito de passagem, ele não dura muito. Fazer a barba, no início, é uma revelação. Logo passa a condição de rotina, e às vezes de rotina aborrecida. Muitos, aliás, deixam crescer a barba por causa disso. Para se ver livre do barbeador ou da lâmina de barbear. Mas, quando seu filho se olha ao espelho e constata que uns poucos e espaços pelos exigem, permitem o ato de barbear-se, ele seguramente vibra de satisfação. Nenhum de nós, ao fazer a barba pela primeira vez, pensa que a infância ficou para trás. E, no entanto, é exatamente isso. O rosto que nos mira do espelho já não é mais o rosto da criança que fomos. É o rosto do adulto que seremos. E os pelos que a água carrega para o ralo da pia levam consigo sonhos e fantasias que não mais voltarão. É bom ter barba? Esta pergunta não tem resposta. Esta pergunta é como a própria barba. Surge implacavelmente. Cresce não importa o que façamos. Cresce mesmo depois que expiramos. E muitos de nós expiramos lembrando, certamente, o rosto da criança que, do fundo do espelho, nos olha sem entender. E um abraço. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.